Sou louco por fora e arrasta a pé Doidinho por cheirinho de mulher Eu gosto de dançar agarradinho coração com coração Na hora que eu chego no salão Dou jeito de arranjar uma paixão E quando o safoneiro puxa o foco e tira a poeira do chão Boto pra remexer, boto pra rebolar Com a loira e a morena bato coxa sem parar Boto pra remexer, boto pra rebolar Tento nessa safadeza até o dia clarear Eu deixo ela de corpo suado Com o quad e o judinho da mulher Pego no meio, balanço ela pro lado Dou um aperto assanhado do jeitinho que ela quer Boto pra remexer, boto pra rebolar Com a loira e a morena bato coxa sem parar Boto pra remexer, boto pra rebolar Fico nessa safadeza até o dia clarear Sou louco por forró e arrasta pé Doidinho por cheirinho de mulher Eu gosto de dançar agarradinho coração com coração Na hora que eu chego no salão Dou jeito de arranjar uma paixão E quando o safoneiro puxa o foco e tira a poeira do chão Boto pra remexer, boto pra rebolar Com a loira e a morena bato coxa sem parar Boto pra remexer, boto pra rebolar Fico nessa safadeza até o dia clarear Eu deixo ela de corpo suado Com o fad e o judio da mulher Pego no meio, balanço ela pro lado Dou um aperto assanhado do jeitinho que ela quer Boto pra remexer, boto pra rebolar Com a loira e a morena bato coxa sem parar Boto pra remexer, boto pra rebolar Fico nessa safadeza até o dia clarear Boto pra remexer, boto pra rebolar Com a loira e a morena bato coxa sem parar Boto pra remexer, boto pra rebolar Fico nessa safadeza até o dia clarear Boto pra remexer, boto pra rebolar Com a loira e a morena bato coxa sem parar Boto pra remexer, boto pra rebolar Fico nessa safadeza até o dia clarear Boto pra remexer, boto pra rebolar Com a loira e a morena bato coxa sem parar Boto pra remexer, boto pra rebolar Fico nessa safadeza até o dia clarear Transcrição e Legendas Pedro Negri